O que é a vida doitar Zé ouvi dizer na hora da Zé ouvi dizer na volta do ar Liberia da terra Travido em todos O que é que eu preciso? Sai, sai, sai Travido em todos Doce, por favor Suas canetas de tecer Minha luzga de certeza O problema da boca Travido em todos Doce, por favor Travido em todos Doce, por favor Hoje eu não quis te dizer Minha luz, minha certeza Vou te dizer